Pichao.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Só madeira? É, acho que só madeira Vem aí, a mesa tá no meio do... Então, mas eu... Tem que aprender a fazer alguma coisa? Porque eu mexi na mesa e... Não tinha nada? É Bora Não É só estudar ozi, ozi é uma coisa Ah tá, ó, eu tô... Bom, deixa eu ver Onde a gente tem peta? Uzo Uzo, craft workbench Isso Aí tá, aprendi, e agora? Agora, fecha a mesa e abre ela de novo Deveria aparecer os negócios dela Ah, agora tem muitas coisas E foundation, cadê? Foundation Olha lá embaixo, tá quase penúltima linha Penúltima linha Não, eu já achei, é... É a básica, né? Isso Udo em foundation Isso Vou botar pra fazer aqui já Um monte Vete bala Vamos buscar madeira, Croce? Um monte de madeira A gente vai fazer de madeira? Casa? É, tipo, só pra colocar o maquinário, cara É diferenciado, é maneiríssimo É do mod Tá, já acabou já, gastou muito Fazer um grama Acabou, Jéssica? Tô de 120 pra fazer uma foundation Eu tô trazendo mais, tô trazendo mais Eu tô trazendo mais Eu vou pegar madeira lá também Aí, eu vou... Eu vou... Já tenho, vai fazendo, vai fazendo Manda fazer aí, manda fazer aí Foundation? Quanto foundation será que a gente faz? Sei lá, você tá fazendo o mesmo tamanho dessa? Cara, esses cristais coloridos aqui Verde, rosa, pra que serve? Eu não sei, deve servir pra alguma coisa, cara Depois a gente vê na mesa Eu acho que deve servir pra alguma coisa, cara Caralho, eu tirei a Hood sem querer Caraca, tá pesado Quero pegar madeira Quanto madeira eu peguei? Nossa, peguei 1.350 Com uma batida, eu vi um milhão Deixa eu dropar essa merda aqui Dropa Dropa Drop isso aqui também Dá pra andar? Agora Cross, imagina Você dar batida na árvore E pegar um Uma madeira Uma madeira Sente o drama Não, tô ligado Lá no... O Vanilla é foda O que a gente começou no Conan Também era assim Dramático Ah, e pior que eu fui ver, né Que o Sun também tava fazendo Conan Aí eu bati aqui na árvore Pô, não via nada Eu fui lá ver no Sun O bagulho Eu vi um monte Eu falei que eu tô fazendo de errado Tem alguma ferramenta específica Pra fazer isso aí, cara Que que tá acontecendo ali, velho? É os 50 que tava faltando Tô pesadão já Essa merda tá na minha frente Não tá sumindo O que? Não, olha o negócio aqui Eu já resolvi Ó, tô botando uma armadeira aqui A gente já tem 20 foundation Posiciona... Bota no chão lá, o Sun Tá Aonde que eu ponho as madeiras? Aqui nessa mesa no meio Nessa do meio Eu vou botar os cristais O negócio dentro do... Do armário, tá? A nossa fonte de água Voltou a funcionar? Tá funcionando Tá funcionando O Sun, aonde que é? Aqui dentro? Na casa? Nossa, estamos com 750 cristais Coisa pra cacete Leixitim também Tá tranquilo Eu vou fazer... É madeira pra cacete aí É, deixa o Sun botar os foundation Pra gente ver Olha como é que fica O cross bonito pra cacete Cadê? O que? E você? Eu já tô aqui fora Atrás Lá de trás Eu achei que sim tá bom Ou quer aumentar mais? Caraca, madeirinha é como? Madeirinha, pô... Fazer mais, hein, o Sun Tá maior Pra fazer um bagulho grandão Pra gente poder expandir Madeirinha é tendência Isso aqui Vou fazer... Vou fazer mais 20 É, madeirinha é tendência É, cadê? Ondeixo Vou pegar mais madeira aqui Vou pegar mais Não, bom que você precisa de madeira Pra fazer isso aqui Isso é uma maravilha Você vai pegar madeira Tete Não sei o que Né? É Porque é tudo que eu tenho aqui Vou lá pegar só madeira Tem coisa que precisa de metal Mas metal é só pegar na... Ah, na fornalha é que tu... Tem É, deixa eu... Beleza Vou dar um upgrade aqui Levo 93, cacete Madeira... Madeira... Vamos limpar isso aqui Que nem a gente fez com... The Forest The Forest Não vai ter uma Forest Esse é o nome do bagulho Cara, tem quase 8 mil pessoas na live, galera Tamo junto aí Muito obrigado Todo mundo que tá aqui Vendo essa live Deliciosa de Ark Dá uma madeira aqui Vamos lá Caraca, tem mais de 5 mil... 6 mil Tu já pegou, Sam? Peguei, peguei Faldeixo Tô levando mais ainda Não, beleza A gente... Eu acho que... Eu acho que esse tamanho que o Sam vai botar agora vai... Vai ficar bom Ela vai... Ia ficar alta mesmo, cara Ela não trava igual a outra lá Ah, maravilha Isso, hein Agora faz aqui atrás Pô, não Se faldeixo é... Do céu É que nem as do Ark, né Do Ark não The Forest que crescia Pô, dá até vontade de fazer maior, hein Ainda tem? Ainda tem isso? Ainda tem Gostei Nossa, a nossa casa aqui tá um bicho, gente Vou demorar um pouquinho pra chegar aí Porque eu tô pesado Mas vou levar tudo Porque eu sou ganancioso Caraca, ficou muito foda, mano Muito grande Isso aqui vai ser a área da produção, né Isso mesmo Faltam quantos? Um, dois, três, quatro Aí tá bom, né Faz esses quatro aí Aí tem que começar a fazer wall, né Faz com janela pra ficar bonito Não, mas só... Mas precisa de wall normal e janela, não É, bota uns wall normal Tem umas com janela Ah, falta uma foundation, cara Uma Vamos mandar fazer Vai ficar louco aí Tá pronto aí Não, vai ficar lindo É, deixa eu ver aqui, ó Walls Dá pra levar com ela? Tem a wooden wall Tem a wooden com janela Lá embaixo, o último Oi? O último, cara É, wooden wall normal, né E janela Então manda fazer milhões aqui Bicho não anda Eu vou fazer com janela também O Sam, vem aqui Ah, vou fazer a tua frame Pegar o resto das madeiras aqui comigo Se não vou demorar um ano pra chegar aí Aqui, ó Do lado do... Ah, tá Ó, wooden wall Como é que eu faço pra dividir? Shift 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 Arrasta pra fora? Não, aperta... Aperta... Shift e arrasta pro lado Depois do apertar T... É... Ó, pra jogar Ó de Oscar Fazendo aqui milhões, hein Isso Eu tô bom fazer bagulho com vidro Dá pra botar vidro Ah, teu boneco tem mais força que o meu Onde é que faz vidro? Porque eu tenho aqui pra aprender a fazer vidro mesmo Mas eu não sei onde botar Que vidro? Vidro, vidro Aí, vidro deve ser da hora de construir pra debaixo da água, hein Mas tem aqui, aqui tem como fazer janela, cara É bonitinha a janela, cara Caraca, na moral Cristal, precisa de cristal aqui, ó Ninguém é cristal, tem Nessa mesa aqui Onde que libera as construções de madeira? Ah, eu já tenho, né É, libera OZ uma coisa Escreve OZO Aí você aprende a fazer ali E aí pronto, liberou tudo OZO CRAP Cadê a janela, DJ? Uaah Depois bota, cara Primeiro a gente bota isso aqui Não, tem que botar o negócio de janela Já, pra não gastar Ah, madeira A gente tem milhões Eu mandei fazer janela também Tá aqui Aí, uma janela Uma sem janela E a porta vai ser Ah, você vai botar assim Uma com janela Uma sem, uma com uma Quero sem? A porta vai ser no meio, né Cadê o meio? Onde é que é o meio? Que eu tô com a porta aqui É aqui, não Aqui, ó Três em três Três em três Aqui mesmo, esses dois Pô, esses dois, aí? Você duas portas? Ah, não sei Aqui é o meio onde eu tô Entre esses dois Não tem uma portona gigante? Não Então coloca duas Coloca uma aqui também Não, coloca duas portas Uma do lado da outra Tá, eu vou mandar fazer Três Ahn, walls Ahn Olha, tem aqui uma de vidro, gente Vou fazer uma pra gente ver como é que fica É isso que tu fala aí Janela pra colocar lá É, então É, cadê o... É... O day frame Cadê... Ué... Ué... Ué, não tem... Cadê porta? Gente, cadê porta? Não sei Aqui... Eu acho que primeiro você faz só a estrutura, não? Tem que ter uma porta dupla Tem que ter uma porta dupla sim É, tem que ter Eu vou botar Nossa, ô, ô Sam Tem um monte de janelinha Mais cheio de viadagem aqui, mané Cheio de viadagem? Vamos sair aqui a janela, onde eu to aqui? O bagulho de vidro tu botou pra gente ver como é que fica? Deixa eu tirar essa porta aqui A moldura da porta tu fez? Eu tenho a moldura, eu tenho aqui Mas tem que ser dupla, eu tenho a porta dupla mas não da pra encaixar Precisa de algum bagulho Você tem a moldura da porta dupla? Eu tenho a moldura da porta normal Tô fazendo uma aqui e não sei se é ela Vamos ver É porque tem a porta dupla, vou botar onde essa porra? Aqui, vamos lá, testa aqui Teste esse aqui Ah talvez seja isso Não Não, não, eu mexi no celular Beleza, terminei aqui atrás Não é? Não, é menor do que isso Tu botou a porta de vidro pra gente ver como é que ficou? Bota a porta da porta Oh, dava Pera ai, deixa eu ver aqui Um vidro aqui ó Bota lá pra gente ver como é que fica Deixa eu ver aqui, é walls WTF? Que que foi? Olha isso Ah, eu achei o negocio Olha aqui DJ É um painel de vidro Tirar aqui Não sei qual é a lógica Ah Agora que Eu fiz aqui ó, eu vou pegar Achei o door frame aí do wide Não, então já fiz Ah tá Eu tô arrumando aqui Ai pronto, agora a gente tem Temos porta dupla Temos uns buracos doidos aqui Porta dupla Agora tá tudo certinho As janelas Ae, porta eu na dupla Então dava, mas ainda assim ficou só de lado Não ficou centralizado Coloca outra aqui ó E se não vai ficar um a direito Tem sim Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma A varandinha, vai Calma, ficou excelente Não, mas tá irregular essas janelas Não, não, mas é varandinha, varandinha Vai entender Tu vai ver, tu vai ver Caraca, calma, a gente aqui Caraca, ficou luxo hein É casa de montanha, tá ligado? Vou botar uma cadeirinha aqui É um milagre da construção né O cara já vem com bagulho pronto e brota ali Valeu Vamos botar Vamos fazer mais andares né Isso aqui só Eu preciso fazer mais parede Mas aí no segundo andares também Vamos fazer as... Um janela também Esperar Acho que sim Vou andar de cima Não, então, então Mas aí então O andar de cima vai ser Acima dessa aí que você tá colocando Isso, isso, isso Beleza, beleza Beleza, beleza Se não ficar muito baixinho Se não ficar muito baixo É, exatamente Se não ficar muito baixo É, vou fazer a mesma estrutura desse aqui Olha, já peguei aqui Peguei aqui mais Parede Aí nesse andagem não bota janela Aí só no outro, é isso? Uhum É, porque aqui vai dar... Só é pra dar um pouco mais de altura Esse que a gente tá pondo aqui Será que tem uma escada bonita também, cara? A madeira aí é no chão É, deve ser A gente tem que se mudar pra cá e colocar tudo aqui Demolir e sacar de pedra aí agora Não, mas então Tá dando até dó agora Tem um monte de coisa útil ali, entendeu? Ah, de transporte é pra cá, né? Não, não, não Melhor a gente fazer as... Aqui vai ser tecnológico Vai ter eletricidade e tal É muita coisa que tem pra botar com isso Tá entendendo? E essas coisas que estão tudo aqui São tudo necessário Ele deixa essas porcaria aqui E tá aí... Então... Aqui é estilo rústico É rústico Rústico Que viadão, hein? É estilo rústico Que belo viadão seu Que tá me saindo Ah, beleza Agora a gente vai botar as janelas no mesmo lugar Eu vou posicionar as janelas exatamente na mesma posição das outras, tá? Beleza O Sam também é um viadão de primeira mão, né? Já tá decorando ali, colocando foguinho Aprendi com o Sr. Croix Eu só tô fingindo pro negócio pra aparecer um pouco mais É, ah tá A gente se revela nesses jogos de construção Lembra a gente do The Force? Caraca, era muito Não, deixa eu colocar aqui um foguinho Essa aqui vai ficar vintage Varandinha, varandinha 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 Tem que fazer varanda em cima também, tá Sam? Só tô te adiantando Tá Só isso aqui ficou um luxo total Nossa, isso aqui, né? Isso aqui Ficou sensacional Ficou um luxo Isso aqui não tem no arque normal? Não Não, não Agora eu tenho que botar o arranjo das paredes Pô, eu fiz muito mais janelas Vou começar a colocar base Ih, olha isso Que foi? Que foi, Sam? Esse pilarzinho, ó Vai ter uma tochinha ali agora que eu vi Olha o pilar, ô DJ Olha, você vai fazer um telhadinho aqui pra varanda? É, tu não queria varanda Oh, 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 oh Vamos lá Que essa casinha ia ficar, pô O bicho É, calma aí que eu tenho muita janela sobre a janela Preciso fazer mais Fazer mais parede Aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos fazer assim, cara Pera aí, cara, pera aí O que foi? É mais fácil, cara, ó Ué Ah, vai botar lá Não, mas Erra Deixa aí já Isso aqui tá ficando o projeto, hein O projeto O projeto O projeto Mas não para Fazer telhadinho bonitão também Que nem a gente fez na outra Que o telhado do outro ficou maneiro Não, o telhado desse aqui é muito mais bonito, cara Ficando aqui Falta pouco aqui pra fechar Fica aqui Bom E agora, Sam? Aí, mas vai dar pra fazer uma varandinha Estendida um pouquinho Vai ficar show, hein Aqui, ó Já coloquei os pilares pra ela Ó Caraca, exatamente Mas pera aí, falta mais um andar no caso agora, né Sim, agora a gente tem que começar a colocar a base aqui Deixa ver se a escada vai de boa ou vai ficar meio... É, mas aí é floor, né A gente só precisa do floor, não é isso? É só É É pra você ver ter a escada e a gente faz em volta Cadê? Ah, tá lá, esqueci Faz a base aí pra mim Se funcionar esse negócio vai ser louco, cara Pera aí Oh, funciona Não é que funciona, cara Olha isso, DJ Cadê? Isso A foundation Ah, vai dar pra fazer uma caracol Caraca, vai ficar muito foda Ah, coloca pra fazer floor aí Flor? Flor Tu não tem, cara? Trago aí Como assim? Não é só fazer aqui? Tem aqui? Ah, só fazer aí, mas ele já tá lá Decorations Só tô testando uma coisa aqui Ah, eu vou fazer as janelas Fazer as janelas, tá? Fazer várias janelas daqui Tá aparecendo aqui Ah, a fabricação, tá Vira, 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 vira Aí, aí, aí Aí Rapaz, olha isso Vai der Aí, maravilhoso Só vou tirar isso aqui Fazendo ali Nossa, isso aqui ficou maravilhoso É, exatamente isso Agora a gente tem que colocar mais um Mais uma parede aqui, ó Mais um de altura, exatamente Eu vou botando janelas aqui, ó Ih, acabou madeira, eu acho Pô, janelinha, pô Janelinha é luxo aqui, pô Vocês estão de brincadeira comigo Terminando de fazer aí a base? Vocês estão de bobeira Vamos buscar mais madeira Pô, só olha a janelinha luxo aí, ô O cross Olha que maravilha Janelinha luxo, vintage Janelinha luxo, vintage Aí dá pra abrir ainda, cara Olha isso Aí sim O que você falou, só? Dá pra abrir as janelas É, rapaz Janelinha, pô É, moda, né Outono 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 Inverno Pra te falar Clima de montanha Tem madeira aqui, eu coloquei Não tinha visto que eu tava com madeira Acabou minhas janelas, tem que fazer mais Vamos fazer mais 8700 pessoas na live Que loucura É, gente É, é, é Elegance e sofisticaciona É, calma aí Eu preciso de Não é walls não Não, é É Cadê Structures Também não Ué Chegando a madeira Chegando, chegando Cara, quando dia que era essa porcaria que agora eu não sei O que? Foundations Flor, flor A janela Não, a janela, meu Deus Decoração A janela acho que acabou Cristal Não, não, não Janela, eu tô fazendo, não precisa de cristal Ah, normal E precisa Cara, precisa sim Ué, não, eu preciso de um cristal Ué, cadê os cristais, meu Deus? Ah, tá lá no, 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 no negócio, né É que tem um Pegou mais madeira, Sam? Tem vidro, eu vou pegar os cristais lá Peguei, peguei Fazer mais base Faltam quantas? Faltam um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ou cinco, sei lá Vamo Tem que fazer Fazendo setenta, setenta base aí pra mim, tá Sam? Eu vou pegando mais madeira então Tá, tá, beleza Vai usar Não, 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 não Vocês tão fazendo foundation Sim Não é foundation não Não, não Tô fazendo essa aí É foundation sim, cara Não, é flor É flor, flor É esse aí mesmo Flor, não é foundation, é diferente Não, o nome lá tá foundation Olha lá pra você Tá fabricando Você tá fazendo foundation errado Não, é flor, é flor Não é foundation não O foundation é com uma estrutura embaixo A gente só precisa fazer isso Não então, mas pra mim chegar no flor Eu entro na pasta foundations Não, tudo bem Entendeu? Mas é porque lá no foundation não tem foundation Ah não, 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 não É assim Entendi o que você tá falando Peraí Gente, por que que não tá fazendo a janela? Meu Deus Tu colocou cristal? Tem cristal aqui Vai ver Vai ver Eu tenho que sair e entrar Ué, a água, liberou Tá, mandei fazer algumas aqui Aí essa casa aqui tá o luxo total, hein gente Ô Crohn, acho que a gente podia finalizar aqui É isso aí, cara É, é Beleza É que eu vou tirar foto daquelas aqui, ó Tá construção ainda, né Tá sendo construída É que eu também vou Muito bom Ficou bonito a beça, né Tchau